E aí pessoal, GaiGai aqui, e eu gostaria de compartilhar com vocês um encadeamento de conversas que houve quando eu compartilhei uma imagem no meu Facebook. A imagem foi essa daqui. Nunca namore alguém que te trata como o Coringa trata a Arlequina. Essa imagem está na página O Filme é Legal+, deem uma olhada na página no Facebook. Mas o importante é a discussão que deu essa imagem. Porque eu postei essa imagem e um dos comentários foi que foi exatamente assim. Mas tem gente que gosta de relacionamento abusivo, afinal nós não queremos culpar ninguém, nós não queremos meter o dedo na vida de ninguém, não é mesmo? Foi mais ou menos assim o comentário, do tipo, é, mas tem gente que gosta de relacionamento abusivo. Eu olhei por cima assim, não comentei a priori, porque ia ser muito demorado pra explicar, muito demorado pra falar, E eu achei que tipo, cada um pensa o que quer, ok. Aí veio um outro cara e concordou, é isso mesmo. É, concordou com esse primeiro cara, é isso mesmo. É isso aí, é ok. Ah, não vale a pena discutir, ia ser muita coisa pra discutir. Aí veio uma mulher e falou, não, ninguém gosta de relacionamento abusivo. E aí o cara respondeu, a mulher falou, não, você está tentando então mandar na vida dos outros, dizer o que uma pessoa tem que ver os relacionamentos dela e não sei o que. Aí começou uma briga e eu interferi, eu falei, a maneira como eu interferi é o que eu gostaria de falar aqui. Que foi basicamente salientando o que é um relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo, eu falei assim, gente, que porra é essa? Relacionamento abusivo é, por definição, um relacionamento que faz mal pra pessoa. Aí eu falei, vocês devem estar confundindo com algo chamado sadomasoquismo ou outras situações controladas em que essas pessoas concordam que pode haver uma espécie de foreplay, uma espécie de fantasia. No tipo, as pessoas se tratam mal, mas é numa situação controlada. Elas se machucam, mas numa situação controlada. Que é normalmente pra erotização ou coisa do gênero. Isso não é um relacionamento abusivo. Se você gosta de, entre quatro paredes, ser chamado de seu putão, seu escroto, seu merdinha, você é meu não sei o que e blá blá blá. Isso aí não quer dizer que isso seja um relacionamento abusivo. Especialmente se ambas as partes gostarem desse tipo de erotização, desse tipo de fair play. E aí, foi basicamente isso que eu salientei. O relacionamento abusivo é, por definição, aquilo em que faz mal para você. Inclusive causando dependência. Dependência emocional da pessoa. É uma situação em que, muitas vezes, a própria pessoa não percebe que é um relacionamento abusivo. Não percebe que está sendo jantajada, diminuída, humilhada, maltratada pelo abusador. Pela pessoa que abusa. Então, é muito semelhante, às vezes, a situação de drogas, de vícios. As pessoas, quando estão viciadas em alguma coisa, seja drogas, seja alguma outra substância, seja bebida, seja cigarro, que também entra no grupo de drogas, mas não é coisa especificar, que algumas pessoas não consideram cigarro e bebida como drogas, seja em jogos, tem pessoas que são viciadas em jogos, são pessoas que são viciadas em diversas coisas. Quando o viciado, por excelência, não percebe que está viciado. E diz, eu posso parar a qualquer momento. Você não pode. É um esforço muito grande para parar. Primeiro, você tem que perceber que está viciado. E a maioria das pessoas que estão em um relacionamento abusivo não percebem que estão em um relacionamento abusivo. Quantas pessoas você não vê que falam, ah, Floninho, ele faz isso, mas eu adoro, mas ele não é sempre assim, ah, mas eu o amo, ah, tadinho dele. Não, eu conheço a verdadeira pessoa por trás da máscara, eu posso mudá-lo. Isso é tudo frase, estas são todas frases concernentes a um relacionamento abusivo. E você se vê preso a um relacionamento abusivo, sendo abusado e não percebendo. As pessoas não gostam de um relacionamento abusivo. Se é um relacionamento em que os dois, isso não quer dizer que, por exemplo, se você fala assim, ah, seu escrotinho, ah, sua babaca, pessoas podem se xingar e estar em um relacionamento saudável. Se for algo que for carinhoso para ambos. E aí vem o grande problema, é muito difícil perceber um relacionamento abusivo. Mesmo assim, um relacionamento, quando ele é abusivo, ele é, por definição, algo que é ruim para a pessoa. Se há uma situação controlada em que as pessoas se maltratam ou coisas do gênero, causam dor umas das outras por relação de erotização, como eu falei, não é um relacionamento abusivo. Mas eu compreendo que é muito difícil perceber um relacionamento abusivo. E essa é a grande dificuldade. Mas, um relacionamento abusivo é abusivo. Não faz bem. Eu queria até dar uma olhada de novo nos comentários, mas o pessoal apagou os comentários. Eu acho que eles concordaram com o que eu falei e apagaram os comentários que fizeram. Então, é isso. Eu espero que eu tenha mostrado isso para pessoas que acham. Porque esse tipo de conversa, pessoas que não acham que, ah, não, tem pessoas que gostam do relacionamento abusivo. São as mesmas pessoas que podem falar, ela quis ser estuprada. Ela gostou. Então, no fundo, ela queria esse tipo de pensamento é extremamente destrutivo e tem que ser mudado. Ninguém quer ser estuprado. Ninguém quer ser abusado. Ninguém quer estar num relacionamento abusivo. Ponto. Quanto mais cedo percebemos isso, mais cedo a sociedade pode melhorar. Ok? E é isso. Nunca namore alguém que te trata como o Coringa trata Arlequina. Porque é escroto pra caralho. Não sei porque tanta gente idealiza essa porra de romance entre os dois. Isso merece um vídeo, mas um vídeo mais longo que eu posso falar em específico sobre Coringa e Arlequina. Mas não será hoje. Como falei, vejam no filme é legal, mas comunidade do grupo do Facebook, essa imagem, vejam lá a página, comentem aí o que vocês acham sobre relacionamento abusivo, etc. Eu provavelmente devo fazer mais vídeos sobre o assunto no futuro, mas é isso. Se vocês gostaram, deem like, deem share, comentem, mostrem para os coleguinhas, que aí eu faço mais vídeos assim. E até a próxima, pessoal. Galera saindo.